É saúde, saúde com qualidade, principalmente com respeito e com o preço que você deve pagar. Não é que você pode não, se você puder pagar, eu queria pagar mais. Não, é o que deve pagar, a qualidade que você tem que receber e tem que pagar por isso, não é isso Sara? É verdade ali, pagar um preço justo, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, na Via Global não tem a história de co-participação. O que é co-participação? Você assina um plano por aí, um coisa por aí, né, de saúde, aí quando chega na hora de fazer, não, tem uma taxinha pra pagar por fora, isso é co-participação, na Via Global não tem. Não. Idade, idade. Não importa. A mesma idade de meus meninos, da Aninha, como também pra mamainha. Vovô, todo mundo. Mesma idade. Mesma idade. Mamãe tem que fazer uma perícia. Não, na Via Global não. Olha, tem, porque tem canto por aí que não, peraí, como é a idade de sua mãe, não tá, qual a idade dela? Não, não, não pode não, porque tem que trazer ela aqui pra analisar se ela tem um problema na unha, né? Tem que fazer uma perícia, escanear a mamãe. Na Via Global precisa? Não. E quando você tem a necessidade ali de fazer um exame rápido, o cara diz, tem uma carência aí, amigo. Não, aí faz hoje, quem tá precisando fazer em determinados exames, já pode fazer amanhã, faça hoje. Isso, isso. Já faz o exame amanhã, não tem carência. Agora me diga o preço, eu quero o desconto. Olha só, a partir de R$ 99,80, não é pegadinha, é isso mesmo, a partir de R$ 99,80, você vai falar com a nossa equipe agora, através do nosso celular, nosso WhatsApp, que é o 999-01-7975, tá na tela. Tire todas as suas dúvidas e pergunte, sabe, a Sarah tava falando com a Erli ali, eu posso ter aí, a partir de R$ 99,80, atendimento presencial, atendimento telemedicina. Tem atendimento que você fala direto com o doutor, tem coisa que a gente tá com uma febrezinha, uma dúvida, não precisa ir no hospital, né, a gente vai pegar uma corrida no hospital. Você fica só aqui, ó, oi doutor, tudo bom? Se precisar, ele vai dizer, não, corra postal. Passei por esse atendimento, viu, Erli? Aprovadíssimo. É o doutor na sua casa, agora é o seguinte. E ainda tem, além de tudo isso que a gente falou de ser bom, tem o que agora? O que, o que, o que, o que, vai lá. As vinte primeiras, quanto era o preço? Rapidinho. R$ 99,80. R$ 99,80. As vinte primeiras pessoas que entraram em contato com esse telefone agora. R$ 99,9017975. E me trouxer esse cupom aqui, vão perguntar qual o cupom? É VIA21. VIA21, vai pagar só a metade do preço, R$ 50 e poucos. O que era bom, ficou melhor ainda. Então a gente tinha que dizer, ó, VIA21. Então aproveite e fale com a nossa equipe, tá? VIA Global, o plano que cabe na sua vida, o telefone, eu posso dizer, só mais uma vez. R$ 99,9017975. Não é bom, vai pagar a metade do preço, metade do preço agora. R$ 50% de desconto. Menos de R$ 50. E não é só no primeiro mês, não. É em tudo, todas as parcelas. Deixa eu ir lá, porque se não, vamos aqui, ó. Vai, 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 vai. Anne Gomes ao vivo comigo agora. Cadê Anne? Tfield. Tude.